Calor e seca, combinação perfeita para queimadas. O período que vai de agosto a novembro é o mais crítico do ano para incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 112 mil incêndios e focos de queimada já foram registrados no Brasil em 2016. Esse número representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, deixando o ano acima da média histórica. Mato Grosso é o estado com mais focos no país, 22.987. E como ainda estamos no meio do período de estiagem com temperaturas altas, esses números ainda podem piorar. Além do clima seco, as ações das pessoas contribuem muito para o aumento dos incêndios. Jogar bitucas de cigarro ou queimar lixo, por exemplo, pode causar queimadas e destruir o meio ambiente. E para ajudar a prevenir e combater esses incêndios, o PrevFogo, instituição ligada ao IBAMA, atua em diversas áreas do Brasil, com mais de 800 profissionais trabalhando. O PrevFogo conta com aproximadamente 810 pessoas contratadas para fazer o combate aos incêndios florestais, principalmente em áreas federais, que são as terras indígenas, os projetos de assentamento e áreas quilombolas. Eles são contratados por um período de 5 a 6 meses para fazer trabalho de prevenção com a comunidade, ajudar nas roças e na queima quando necessário na cultura, e se na época de incêndio houver fogo, fazer também o combate. Obrigado.